Ao longo dos últimos meses o jogo Axie Infinity vem passando por um aumento de baixa tanto na procura pelo jogo quanto nos preços das moedas do game e assim caindo a rentabilidade do game mas apesar de tudo isso ainda existe muita oportunidade aí dentro a gente vai discutir no vídeo de hoje sobre essas oportunidades meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta e investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo com Axie Infinity o que esperar agora para o futuro e o principal como ainda ser lucrativo nesse game o que é que dá para fazer com o preço do SLP a menos de 3 centavos de dólar no momento e se dá para ganhar dinheiro mesmo que ele caia um pouco mais como fazer isso se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo já deixa o seu gostei se você é novo aqui no canal ou já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações por assim você não perde nenhum dos vídeos de Axie aqui no canal então quer saber o que esperar de Axie Infinity como ganhar dinheiro mesmo no momento como esse bora para o vídeo de hoje Prontinho pessoal, cá estamos então no site do Axie Infinity temos aqui também o preço do token SLP que é só ladeira abaixo desde que atingiu os 40 centavos lá em julho de 2021 foi o grande ponto alto de lucratividade para quem estava jogando game para quem entrou aqui atrás principalmente e agora o preço veio ladeira abaixo a gente até achou aqui que o preço voltaria a subir ou teria uma estabilização acima dos 10 centavos quando ele veio aqui nos 14 centavos, 13 centavos lá no dia 3 de novembro mas infelizmente a coisa desandou e o preço caiu bastante agora o que está acontecendo por trás de tudo isso o que fazer para ganhar dinheiro no momento mesmo como esse mesmo que o preço continue caindo e quais são as perspectivas de futuro será que dá para confiar no Axie Infinity para daqui a um ano um ano e meio, dois anos será que não é melhor pegar outro game jogar outro game NFT que dá uma rentabilidade muito maior e recupera o investimento muito mais rápido vamos conferir isso no vídeo de hoje primeiro, o que está rolando por trás do game por que toda essa queda no preço do SLP por que o preço do SLP não estabiliza primeiro, se a gente for aqui no site que mostra para a gente a quantidade de SLPs geradas e a quantidade de SLPs criadas queimadas na verdade então geradas versus queimadas quando a gente faz bridge, quando a gente cria axis os SLPs são destruídos e a gente tem ali uma redução no número de SLPs no mercado desde que eles fizeram as alterações reduziram, aumentaram o número de SLPs para fazer um Axie a gente teve aqui uma redução e não um aumento na queima esse amarelo aqui é a queima de SLP então apesar de estarmos tendo menos SLPs sendo criados a gente também tem muito menos Axies sendo criados e por que as pessoas estão deixando para criar Axies em outro momento segurando um pouco a cria de Axies a reprodução de Axies primeiro, ficou mais caro em SLPs muita gente usava os SLPs das próprias escolinhas de Axies para isso depois, a gente tem o fator que é a incerteza em relação às atualizações os desenvolvedores eles não avisam olha, no dia tal vai ter atualização e vai mudar isso, isso e isso não, eles simplesmente mudam e pronto então se você, por exemplo, faz vários Axies específicos gasta uma grana para fazer isso para fazer um bridge e os EVs mudam de uma hora para outra você pode perder muito dinheiro então por conta disso a galera está com o pé atrás está segurando aí a cria de Axies como não tem muita gente fazendo Axies criando Axies, gerando Axies o que acontece? a gente tem menos queima de SLP se a gente tem menos queima de SLP e a mesma quantidade gerada o preço tende a cair oferta e demanda além disso, os desenvolvedores já admitiram que não tem capacidade de escalar o game para milhões e milhões e milhões de pessoas de uma hora para outra então se eles fizessem alguma coisa que beneficiasse o SLP fizesse o SLP subir muito mas a gente tivesse um atravamento no jogo seria muito pior do que o momento que está atual hoje em dia com o SLP a 2,6 centavos dá para ganhar dinheiro ainda no Axies e é isso que a gente vai conferir agora olha só se a gente pegar aqui pessoal os Axies mais baratos agora estão por volta de 69 dólares, 70 dólares ok? esses são os Axies mais baratos se você quiser montar um time legal um time legal para você conseguir avançar de ranking atingir 1.800 talvez 2.200 para cima você vai gastar menos de 1.000 dólares hoje dá para montar uma coisa bem legal por menos de 1.000 dólares por exemplo esse time aqui um time com planta uma planta que tem uma custo zero se beneficia das bestas atacando dos insetos atacando dos metes atacando tem o Cactus que é a carta que dá mais dano praticamente hoje em dia nas plantas e entre quase todos os Axies dá um dano muito, muito alto com uma única carta tem essa cura para manter o seu tanque ali um pouquinho vivo e tem essa carta que além de ter um escudo muito bom ela dá alvo em pássaros então cara se você pegar um time com pássaros você consegue jogar ela e dois Cactus você praticamente elimina o pássaro ok então esse tanque aqui além de ser muito forte aguentar muito dano ter muita vida ele tem aqui cartas muito, muito úteis tanto para situações específicas como para situações genéricas ok está custando ali 353 dólares se a gente quisesse colocar no meio eu poderia colocar muito bem um peixe colocar um peixe no meio aqui que vai estar responsável por gerar mais energias vai estar responsável por dar um dano bem legal ficar à frente de pássaros e de outras classes na velocidade e ter um dano muito forte em Axies que botam Shield para ajudar a matar o tanque junto com o terceiro Axie que é uma besta uma besta com 45 de velocidade excelente as bestas estão muito, muito fortes estão ficando quase que no meta ali entre 1800 e 2000 de ranking e ela vai ser responsável por gerar energia para você e causar um grande dano no seu time se você quiser montar esse time com um réptil no meio também fica excelente vai gastar aí uns 150 dólares a mais mas você vai ter um time ainda mais poderoso esse time aqui está orçado em 700 dólares você pode montar um por mil dólares 900 dólares que vai ser muito melhor que esse botando um réptil no meio um réptil que tem aquela boca cotário que gera energia que tem as costas a carta nas costas que seja bom em seio que gera compra de cards que tem a cauda que é a iguana taca de longe então essas cartas vão ser muito úteis e ajudar a sua besta a ficar viva para o final do jogo que é uma coisa principal no time com uma besta hoje em dia esse time aqui tranquilo eu pegaria 1800 de ranking para ganhar ali 15 moedas por partida talvez 18 moedas por partida chegando no 2000 de ranking ok então se eu pegasse esse time hoje eu tenho certeza que em um mês no máximo eu estaria num ranking bom pois é um time bem interessante com bastante recursos bastante dano e um tanque muito 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 bom por 700 dólares ok se você fosse jogar com esse time você gastaria 700 dólares vamos colocar aqui então vezes 5,70 você estaria gastando 4 mil reais para montar esse time ok 4 mil reais imagina que você é uma pessoa que está desempregada precisa de uma nova fonte de renda você tem um capital para investir e você quer algo que seja o mais seguro possível qual é o projeto qual é o projeto mais sólido com maiores apoiadores e maiores parceiros que tem uma maior perspectiva de futuro de no futuro não sumir do nada é o Axie Infinity não importa se ele não é o que lucra mais o que dá um rendimento absurdo de 100% ao mês 200% ao mês mas ele vai ficar perene no tempo ele vai continuar gerando lucros mesmo que esses lucros vão caindo aos pouquinhos mas ele tende a durar mais por isso ele é o mais seguro entende? então é que você tenha 4 mil se você pega aí um time como esse e você ganha 18 moedas por partida por dia no mínimo você vai ganhar 10 partidas na arena se você jogar bem no mínimo das 20 partidas que você vai poder jogar são 180 mais 50 moedas 230 então você vai fazer 230 moedas por dia vezes 30 são ali 6.900 por mês vezes o preço do SLP são 182 dólares por mês que você vai fazer ok? 182 dólares isso dá em reais mil reais ok? mil reais por mês investindo 4 mil ou seja você demora 4 meses recuperar o seu investimento é melhor que o seu dinheiro está parado você vai ocupar o seu tempo você vai estar desempregado ganhando mil reais você vai jogar ali nessa modalidade do jeito que eu falei aqui 3 horas por dia no máximo e vai conseguir ganhar mil reais extras aí para a sua renda com certeza vai ajudar muito, muito, muito mesmo tá? agora imagine um outro cenário imagine que você gaste 700 dólares no time dá para montar outros times diferentes tá pessoal? mas aqui só um exemplo e você compra 7 axes ruins esses axes que ninguém quer tá? 7 axes ruins você vai gastar 7 vezes 70 490 mais 700 1190 ok? se você fizer isso você vai ter 40 energias você vai poder jogar o dobro todos os dias porque você vai ter 10 axes na sua conta os 7 ruins e os 3 do seu time ok? ao fazer isso você vai poder jogar vamos supor que vamos usar o exemplo que você ganha no mínimo 20 partidas por dia das 40 que você vai jogar vezes 18 moedas por partida são ali 360 vezes 30 são então 10.800 moedas por dia aliás por mês 10.800 moedas por mês você vai fazer jogando o Axie Infinity com 40 energias por ter comprado esses 7 axes extras então você vai gastar então 490 dólares extras para comprar esses 7 axes e assim dar um buff na sua conta sua conta ter mais energias beleza? agora multiplicando pelo preço do SLP atualmente você vai ganhar 285 dólares por mês o que vai fazer com que você leve praticamente 4 a 5 meses para recuperar o seu investimento mas imagina você vai ter ativos que valem alguma coisa que podem ser vendidos a qualquer momento na sua mão você vai estar gerando uma renda extra jogando ali de 3 a 4 horas por dia se dedicando ao game talvez 5 horas no começo você vai dedicar mais claro para você estar desempregado faz muito sentido tem muitas pessoas que jogam para mim são desempregadas não tem outro emprego só o jogo mas consegue ter uma renda bem bacana 275 dólares por mês a gente está falando aqui de 1.500 reais 1.500 reais jogando no rank ali 1.800 para rank 2.000 o cara que consegue chegar no rank 2.200 ele vai conseguir fazer mais ele vai fazer ali 21 horas por partida 20 partidas por dia vezes 30 vezes 2.400 já são 330 dólares o que são 1.900 reais se ele ficar no rank acima do 2.200 o que é possível se você for dedicado e souber jogar alguém ok com um time como esse que eu falei agora e se você conseguir se tornar um jogador profissional quase digamos assim que você vai estar jogando para ganhar dinheiro mas se você conseguir se tornar um jogador do meu nível ou um pouquinho abaixo você vai conseguir chegar no rank 2.200 vai ganhar 21 moedas por partida se você comprar mais 7 aliás mais 10 axes como esse esses axes ruins você vai comprar 17 axes ruins por 70 dólares cada um 1.190 dólares mais 700 dólares 700 dólares da compra do seu time principal isso dá um gasto de 1.890 dólares para você comprar esses 17 axes ruins mais os seus 3 principais isso vai fazer com que você fique com 20 axes e assim você consiga ter 60 energias para jogar de 60 se você ganhar 30 partidas todo dia a 21 moedas são 630 mais as 50 da aventura 680 por dia vezes 30 dias 20.400 moedas se você fizer isso aqui vezes o preço do SLP atual 538 dólares por mês isso aqui dá um ganho de 3 mil reais por mês gerados para você jogando com 60 energias então veja que ainda existe possibilidade e em quanto tempo você recupera o investimento dividido por 538 menos de 4 meses 4 meses para ser mais preciso então tudo depende pessoal do quanto você pode investir você pode começar investindo 4 mil até um pouco menos você pode começar investindo já diretamente 10 mil reais para fazer 60 energias e dá para ganhar dinheiro se você está disposto a pensar num projeto mais de longo prazo você vai ganhar dinheiro e ter a digamos a segurança de que daqui a 2, 3, 4, 5 meses 6 meses o projeto ainda vai estar no ar hoje o SLP está a 2,65 centavos se ele subir de volta para 5 você já vai ganhar o dobro disso que eu falei se ele subir para 10 você vai ganhar o quadro disso que eu falei e pode acontecer do SLP subir e se ele cair mesmo para metade disso que eu falei o preço dos axis também vai cair você vai ganhar metade do que eu falei mas mesmo assim ainda é uma renda extra muito interessante então veja em vez de você ficar procurando o jogo milagroso que paga muito se você está iniciando vai no projeto mais seguro vai no projeto que tem mais chances de permanecer ao longo do tempo de você recuperar o seu dinheiro de verdade e de você ganhar grana realmente acho bem provável a pessoa perder dinheiro entrando num momento como esse no Axie Infinity onde o projeto está bombando mas o projeto tem muita coisa para entregar mas o preço está embaixo então faz todo sentido aproveitar essa baixa para entrar e entrar bem no jogo Axie Infinity e é isso para o vídeo de hoje pessoal mas e vocês já jogam Axie Infinity saíram do game estão pensando em entrar deixa aqui embaixo seu comentário para ver se ainda vale a pena na sua visão e aí vai ser um prazer te ajudar e se você tiver querendo começar agora quiser dicas sobre isso tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino como você começar e aproveita a dica desse vídeo com certeza vai fazer com que você recupera o seu investimento da melhor forma possível num projeto seguro o melhor projeto de NFTs que existem hoje em dia na questão de segurança e perspectiva de futuro e claro ter a rentabilidade que você deseja é isso para o vídeo de hoje muito obrigado por ter assistido até aqui se você gostou deixa o seu gostei se inscreve no canal nos vemos no próximo vídeo aqui vejo vocês na próxima see you next time